Olá gente, tudo bem? Mais um momento de reflexão. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos inspirar em mais esse trabalho que nós nos propomos. Nós pegamos o livro dos médios para meditarmos um pouco e refletirmos sobre o item 261 que ele vai apresentar o nosso querido Allan Kardec, provas possíveis de identidade. Por que nós escolhemos esse item? Porque tem chegado a muitas mensagens apócrifas com nomes veneráveis e que nós dentro do movimento espírita, por falta de estudo, inclusive nosso e bom senso, temos lido essas mensagens com muita rapidez, com muita avidez e estamos fazendo movimento, vou usar o termo, de uma falta de caridade para com a doutrina, porque nós estamos repassando isso sem o mínimo critério, sem o mínimo bom senso, sem ter observado verdadeiramente o que estamos lendo. Então toda vez que nós passamos uma mensagem nesse nosso sistema hoje de WhatsApp, sem termos tido o critério de avaliar a mensagem, isso mostra a nossa falta de caridade com a doutrina. Então se eu não posso me alvorar a fazer um estudo detalhado da mensagem, que eu pelo menos pare com ela ali, não repasse isso à frente para que eu não possa estar vindo a divulgar o erro. Inclusive tem algumas mensagens que não precisa nem meditar muito, porque temos observações realmente ridículas e nós sempre estamos avaliando os nomes pomposos. Diz o professor Allan Kardec na questão, nesse capítulo, que nós temos que ter muito cuidado com os nomes pomposos e o que nós temos que avaliar verdadeiramente é o conteúdo. Então só para a gente fazer uma rápida avaliação, reflexão, nós vamos para o item 2001, onde Kardec coloca assim, certamente replicarão que se um espírito pode imitar uma assinatura, olha gente, um espírito pode imitar uma assinatura, também pode imitar perfeitamente a linguagem de outra pessoa. Diz Kardec, é verdade. Temos visto alguns que tomavam afrontosamente o nome do Cristo e, para melhor enganarem, simulavam o estilo evangélico e esbanjavam à torto e à direita estas palavras bem conhecidas. Em verdade, em verdade, vos digo. Imagina, o espírito ainda tomava essas... Quando, porém, se estuda o ditado em seu conjunto de mente aberta, pescrutando o fundo das ideias, o alcance das expressões e se vêem recomendações poeiris e ridículas, ao lado de belas máximas de caridade, olha o que ele diz. Então, é interessante que o Kardec coloca que ele diz assim, olha, e se vêem recomendações poeiris e ridículas, ao lado de belas máximas de caridade, porque nós achamos que pelo fato da mensagem estar falando em Deus, amor, Cristo, caridade, isso é nobre e não é bem assim. Você vai ver aqui espíritos tomando linguagens realmente do evangelho, eles abordam e a gente acaba replicando o erro, porque tem coisas ali que são erros e erros ridículos. Então, se essa mensagem chega para alguém lúcido e que não conhece essa doutrina espírita, vai dizer o quê? Meu Deus, esse povo espírita é ridículo. Como pode uma coisa dessa? Então, é isso que nós queremos fazer? O cuidado que o professor Allan Kardec teve, nós devemos também ter. Então, tenhamos muito bom senso. Ele diz assim, quando, porém, se estuda o ditado, olha só, o alcance das expressões, as recomendações, e eles estão ao lado de belas máximas de caridade. Seria preciso estar fascinado para se deixar enganar. Ele diz sim. Certos aspectos formais de linguagem podem ser imitados. Por exemplo, em verdade, em verdade, vos digo. Mas não o pensamento. Não tem o pensamento. Não tem como. Então, eu posso pegar, eu posso repetir alguma frase, como ele deu o exemplo aqui, em verdade, em verdade, vos digo. Mas quando ele vai desenvolver o pensamento, aí você identifica que não se trata de um Cristo, que não se trata de um doutor Bezerra, que não se trata de um espírito Ismael, e tantos outros aí. Ele diz, jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre aparecerá de algum lado a pontinha da orelha. É então que o médium, assim como o evocador, precisam de toda perspicácia e de toda ponderação para separar a verdade da mentira. Devem convencer-se de que os espíritos perversos são capazes de todos os movimentos. E de que? Quanto mais elevado for o nome com que um espírito se apresente, olha o que Kardec diz. Tanto maior desconfiança deve inspirar. Quantos médios têm recebido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou algum santo venerado? Quantos, não é verdade? E hoje isso não mudou. Nós observamos um número enorme de comunicações falando sobre esse período que nós estamos vivendo dessa pandemia. E às vezes eu me questiono, por que só agora? Por que não falaram antes de tudo acontecer? Por que não nos avisaram de uma forma indireta? Então por que esses espíritos estão falando só agora? E se a gente for ler, gente, é na horizontal. Não tem nada, nada, nada diferente ao que isso acrescente. E algumas até colocando terror. Então, pode ser um espírito brincalhão? Pode. Pode ser um médium fascinado? Também pode. Então, queremos saber sobre o período de transição? Vamos ler o livro Agênesis. Lá no último capítulo ele vai falar sobre a transição que nós estamos vivendo. Os tempos são chegados. E quando se fala, gente, do final do mundo, é o final do mal. Não do mundo. O mal, ele realmente está com os dias contados. Ele terá fim. Para ele vai bastar. Um abraço bem forte da tia. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer. E até o nosso próximo momento de reflexão com a tia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.